E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Sam Padial, canal Padial Jiu Jitsu, estou aqui de novo com vocês. Já quero agradecer, muito obrigado por prestigiar o canal, mas já vou pedir para você curtir o vídeo. E se não estiver seguindo, segue, mais de 70% do pessoal aqui vê os vídeos, mas não está seguindo o canal. Então precisa dessa força sua, tá? Passe aí para os amigos. E o propósito do canal é sempre trazer grandes personalidades da luta, em específico do Jiu Jitsu, mas óbvio a gente também abre o negócio aqui, já tivemos outros atletas de outras modalidades. E como sempre, não só um resgate, mas pessoas ativas, vocês vão saber logo o que está acontecendo. Então o Kiko, com o mestre Marcos Vinícius, com o mestre Júnior, Valdomiro Pérez Júnior, que eu já entrevistei. A entrevista dele já está aqui no canal. Então vamos descobrir um pouquinho da história dessas feras, né? Então hoje o Júnior vai me ajudar a entrevistar aí o Marcos. Júnior, faz uma apresentação aí. E aí, tudo bem? Então, pô, para mim é um prazer estar aqui com o Marcos, que é um amigo meu de muitos anos, muito mais de 30 anos. E, pô, ele é tipo uma pessoa que não só é ligado ao Jiu Jitsu, mas ele é um cara de vanguarda no esporte no Brasil, em vários esportes. Sabe? Tipo, pô, ele é um mestre, todo mundo conhece o Marcos daquela figura. Eu conheço o Marcos do dia a dia, de quando a gente era jovem, né? Então, pô, o Marcos sempre foi um cara de acordar às 5 da manhã, surfar todos os dias, fazer as coisas mais incríveis. Foi o primeiro cara que eu vim fazer drift na minha vida. Me levou para escalar o Morro da Urca de noite. Para quem conhece ali o Morro da Urca, a noite. Ou seja, a gente sempre foi envolvido em fazer coisas, pô, maluquice, não é? Pô, a gente era um cara que tinha muita energia, a gente sempre teve muita energia e a gente sempre canalizou para o esporte, a gente sempre canalizou para fazer coisas saudáveis, a gente sempre quis fazer coisa que ninguém fazia, né? E, consequentemente, pô, ele é um cara que já está no judô e no jiu-jitsu, muito antes de ser moda, de ter muita popularidade. E isso fez com que ele, pô, ser uma das pessoas, ao meu ver, mais importantes na história do jiu-jitsu. Desenvolvimento técnico, desenvolvimento de competição, porque não só fizeram as primeiras competições sérias, mas o Marcos trabalha em vários campeonatos na organização, com seriedade, sabe? Tem coisas históricas da história do jiu-jitsu, de regras e coisas que se devem, por causa do Marcos, de seriedade no esporte. Então, pô, uma pessoa dessa, eu acho que tem que ter muito mais reconhecimento do que um monte de gente que tem um monte de reconhecimento, porque as pessoas realmente não estudam a história do jiu-jitsu a fundo, né? Marcos, dá o teu salve aí e vamos para as perguntas. Bom, obrigado pelo convite. É sempre bom estar falando sobre jiu-jitsu, que é o que a gente vive no dia a dia. Ainda mais com o Valdomiro Júnior, meu irmão de vida, até antes do jiu-jitsu. Eu comecei meu trabalho com jiu-jitsu, eu faço jiu-jitsu desde 5 anos de idade. Quando eu fiz 18 anos, eu fui para a universidade para fazer educação física, onde eu fui influenciado pela galera do jiu-jitsu, que também fazia educação física. Comecei a treinar com a galera, Leonardo Spekterov, que foi uma grande influência, amigo meu. E daí, eu era um judó que já gostava de chão e achava que também faltava a parte de defesa pessoal no judô. E aí eu encontrei isso no jiu-jitsu, na academia que o outro mexe Mansur. E eu já tinha muita participação ativa no judô. Eu que criei o departamento de marketing da Federação de Judô do Rio de Janeiro. Eu era diretor também dos oficiais de mesa da Federação de Judô do Rio de Janeiro. Já era apto desde cedo e com toda essa bagagem, eu trouxe isso para o jiu-jitsu e comecei a fazer um jiu-jitsu diferenciado, com mais disciplina, com mais coerência nas aulas, com tudo que eu aprendi dentro do judô e dentro da educação física, eu levei para o jiu-jitsu. Nós, no Rio de Janeiro, organizamos as Copas Atlântico Sul de jiu-jitsu, numa época que o jiu-jitsu estava muito fraco de competição. O jiu-jitsu quase não tinha competição, talvez uma competiçãozinha por ano. E nós resgatamos isso com a grande Copa Atlântico Sul, que durante nove anos colocou os melhores lutadores no tatame. Inclusive, o Júnior, que já estava um passo à frente em São Paulo, desenvolvendo o jiu-jitsu paulista, já trazia os competidores de São Paulo para competir no Rio de Janeiro, porque era onde tinha a competição mesmo forte. E depois vim para a América, convite do meu amigo Dio Moreira, desde 1997, que eu moro aqui em Los Angeles. Agora, mestre, não vamos fazer essa longa história curta, né? Vamos perguntar mais. Já gostei do seguinte, não sabia. O senhor começou lá no jiu-jitsu com o grande mestre Mansur, que também era do judô, originalmente. E eu acho, nessa minha opinião, que essa formação judô-jiu-jitsu é a formação mais completa que tem. Hoje em dia, se eu fosse me inscrever em uma academia, eu queria me inscrever em um professor mestre de judô e jiu-jitsu. Aí o cara está completo, não está, Júnior? Eu acho que essa é a ideia da coisa. Eu também, como vim do judô, né? Meu mestre Chiakichi, que inclusive foi campeão mundial há dois anos atrás, sei lá quantos anos ele tem hoje em dia, né? Ele deve ter, pô, no mínimo, 20 anos mais do que eu, no mínimo. Ou seja, o cara competindo até hoje. E o judô dá uma disciplina que é diferenciada, né? Um dos momentos mais incríveis do esporte pra mim, uma lição, foi quando o Marco ganhou o Mundial de Master. E, pô, o cara não esboçou, ele finalizou o cara na final, ele não esboçou o menor sentimento, cara. Ele levantou, levantou a mão, saiu do tatame, não comemorou nada. Pô, isso é o judô. O judô é aquele espírito do samurai, sabe? Pô, teu dever cumprido ali, não tem aquela comemoração, não deu cambalhota, não saiu pulando. Foi um negócio bem de samurai mesmo. E não só a parte de queda, né? Que eu acho que o jiu-jitsu, hoje em dia, peca demais. Mas, principalmente, a disciplina. Pô, o judô é uma coisa fenomenal pra educação. Da criança, do adulto, né? Agora, mestre Marcos, como é que... Conta um pouco dessa introdução, os primeiros momentos de um judoka no jiu-jitsu, né? É, começou na faculdade, né? É uma outra peça muito fundamental no meu trabalho. É a faculdade de educação física. Isso eu recomendo pra todo cara que pensa em viver de jiu-jitsu, em trabalhar de jiu-jitsu sério. Não é só aquele cara que faz outro trabalho o dia inteiro e de noite dá aula de jiu-jitsu. O cara que quer viver mesmo de jiu-jitsu ou de qualquer esporte, eu recomendo a faculdade de educação física, a formação de educação física, vai te dar ferramentas pra que você faça um trabalho com excelência. Inclusive, é obrigatório hoje em dia, né? Pra dar aula de jiu-jitsu, hoje em dia, é obrigatório. Ainda aqui no Brasil, acho que não, tá? Não, no Brasil é obrigatório, tenho certeza. Eu vou te falar. Eu tive até informação há pouco tempo. No Brasil, era obrigatório. As pessoas que já trabalhavam há algum tempo fizeram um curso no CREF pra passar a ter um diploma e poder atuar, que já estava há muito tempo no mercado. Atualmente, lutas e dança não são mais obrigatórios no CREF. Luta e dança. Essa é a informação atual mesmo. Essa é a informação atual. Bom, aí como eu estava falando, com essa influência da faculdade de educação física, pelos meus amigos, nós dávamos uns treinos na faculdade, onde nós misturávamos o pessoal do judô com o pessoal do jiu-jitsu, todo mundo treinava junto na faculdade. E eu resolvi começar uma carreira de verdade no jiu-jitsu, me graduar no jiu-jitsu de verdade. E eu fui procurar na minha área onde eu morava, onde teria o melhor jiu-jitsu ali em volta. e 90% das pessoas me apontaram para a academia Kiyoto, o mestre Mansur. E foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Fui ir para a academia Kiyoto, começar com o mestre Mansur. No meu primeiro dia de aula, eu me apresentei como faixa marrom ainda de jiu-jitsu, prestes a pegar minha faixa preta. E ele falou, tá bom, entra aí. Aqueci e tal, rola com aquele cara ali. Aí depois de rolar com um, com o outro, com o outro, ele virou para mim e falou, não, você não é faixa branca, não. Você não pode usar faixa branca, não. Está aqui só faixa azul. E eu ganhei minha faixa azul no meu primeiro dia de aula. É, o Júlio não sabe muito bem disso. Para o público em geral aqui, o mestre de judô, o professor de judô, o faixa preta de judô, ele não pode ser uma faixa branca de jiu-jitsu. Difícil, né? É, atualmente é regra, né? Atualmente está na regra da federação. Se o cara é faixa preta, ele não pode competir de faixa branca. Não pode. É regra da federação. Mas na época não era. E eu era o judó que gostava de chão. Eu tenho muito judó que, amigo meu, não sabia nada de chão. Só sabia mobilizar. Quando falava para treinar no chão, não gostava, não queria treinar. E eu sempre fui ao contrário. Eu sempre fui aquele cara que pedia para o mestre para dar treino de chão. Então, eu acho que eu já estava um pouquinho melhor do que a maioria dos judocas no chão. e tanto que eu sempre tive essa vontade grande de fazer o jiu-jitsu. Bacana. Agora, o... Vou voltar... Posso dar uma entrada ali? Porque a gente está falando do campeonato, né? E do judô no jiu-jitsu. Eu acho que duas influências grandes que o Mark teve, que ele trouxe do judô para o jiu-jitsu, foi... No judô é muito sério a coisa. Eu competi muito quando eu era criança e adolescente. Eu sei que, pô, a pesagem no judô é uma coisa séria, a organização, a disciplina, a coisa seríssima. Isso foi uma coisa que o Mark trouxe para o jiu-jitsu quando não existia. Ontem, antes de ontem, eu estava conversando com um mestre amigo meu. Aí, ele até citou isso. Ele falou, pô, o Mark era muito disciplinador na pesagem, não dava mole para ninguém. Ele foi o primeiro cara que trouxe a pesagem para o jiu-jitsu, porque antes, a pesagem, eu nunca tinha visto uma pesagem que fosse realmente séria. Vou até lembrar uma história para que as pessoas tenham ideia do tamanho que era a importância das nossas reuniões de campeonatos naquela época. O jiu-jitsu não tinha muita regra, não tinha muito campeonato, tinha uma regrinha básica que se modificava a cada evento. Eu lembro que um desses Atlânticos Sul, a gente tinha uma reunião com uns professores da época Carson Grace, dali para baixo, todo mundo. Todo mundo, você pode imaginar, Carlinhos, todo mundo. Reunião no Tatame da Academia do João Moreira e neguinho querendo quebrar a regra. Não, pô, o cara que não for da categoria, luta para de cima. Os caras que iam colocar a galera que era leve para lutar de cima, porque tinha um pessoal na época. Tipo, pô, o Amaury acho que era faixa azul na época, o Amaury Bitet, esses caras, eles jogavam na categoria de cima. E o Carson não queria aceitar de jeito nenhum. Aí, pô, o Carson sempre foi um cara muito durão, né? Ele falou, então tá, então eu vou embora. O Marcos viu a ser faixa marrom, cara. Nem sei quantos anos ele tinha nessa época. Ele falou, então tá, então tchau. Pô, foi muito engraçado. Aí o João Moreira, não, 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 fica aí e tal. O cara, pô, o Carson tinha a maior equipe da época. Ganhava, pô, os dois caras de cada categoria era o terror, né? A Academia do Carson Grace. O Marcos era um cara implacável, sabe? Porque o esforço só cresce dessa maneira. Se você não tem disciplina e regras que você tem que seguir de olhos fechados, aquelas regras, já não é justo e não vai funcionar. Abrir espaço pra uma pessoa, abrir espaço pra todo mundo. Então, eu acho que isso foi uma coisa que ele trouxe, campeonatos sérios, que não existiam. e isso aí criou até a IBJDF e hoje em dia, acredito que sejam sérios os campeonatos, mas esse processo todo foi a influência do Marcos e do Joe Moreira, que começaram a criar uma estrutura confiável pro atleta. Agora, até falando do Joe Moreira, eu vi algumas entrevistas dele, ele que começou a movimentar campeonatos nos Estados Unidos também, né? Sim, sim. O cara que já tava fazendo no Brasil, quando foi pros Estados Unidos, ele seguiu o caminho, né? É, nós fazíamos a Copa Atlântico Sul no Rio de Janeiro, eu, o Joe Moreira, e o Claudio França, tá? Depois, o Joe se mudou pra cá antes de nós todos, foi o primeiro, do grupo, né? Depois mudou o Claudio, depois mudei eu, e eu, como eu vim morar perto do Joe Moreira, o Joe Moreira contando comigo, começou a fazer a Copa Joe Moreira, a Copa Internacional, antes da IBJF, a IBJF nem existia, tanto que o primeiro Pan-Americano que foi feito aqui, que o Carlinhos trouxe, foi com o Joe Moreira, o Joe Moreira que deu todo o suporte pro campeonato acontecer, o primeiro Pan-Americano, então, aí daí que a Federação Internacional veio pra cá, e dentro dos nossos moldes de pesagem, de tudo, que começou a desenvolver os campeonatos deles. Bacana. Eu tenho entrevista aqui no canal com o Fernando Yamazaki, ele falou que nem chave os caras estavam sabendo fazer, aí pegaram a chave do judô que tinha pronto, falou, trouxeram, falou, vamos, o negócio tava meio no facão, né? e vocês ajudaram. Os caras tinham que fazer pesagem um dia antes pra fazer a competição depois, né? E o americano não tem essa disponibilidade de sexta-feira sair do trabalho pra ir pesar, pra lutar um campeonato amador. Não funciona assim, entendeu? E aí ficaram horas e horas de pesagem, os brasileiros chegavam, furavam a fila, que conheciam todo mundo, tinha aquele jeitinho brasileiro, entendeu? E aí nós fazíamos a pesagem na hora da luta. O cara chegou, pesou e lutou. Agora, não bater o peso, paciência. Tá desclassificado. Tem que ser sério, né? Mas você tem que seguir essas regras, né? Muito sérias, muito duras, que é o que o Júlio falou. Você abre exceção pra um, tem que abrir pra todo mundo. E como eu aprendi, foi que não tem exceção. Não tem moleza pra ninguém. No peso, na inscrição, na chave, em nada. É igual condições pra todo mundo e é assim que tem que ser. Bacana. Mestre, que ano que você foi aí pros Estados Unidos? Vim pra cá em 95, pela primeira vez. Tive que retornar ao Brasil e depois voltei em 97. Tô aqui desde 97. Sempre no mesmo lugar? Mudou de cidade? Fiquei dois anos em Huntington Beach, mas já trabalhando na Beverly Hills Jiu-Jitsu. Daí eu comprei a academia Beverly Hills Jiu-Jitsu. Daí eu me mudei pra Los Angeles pra morar perto da academia. E quem havia fundado, então, já que o senhor comprou? O Jiu-Jitsu, o visionário foi o Avi Rubin. O Avi, na época, viu os primeiros UFC e ele tinha vontade de botar dentro da mesma academia os melhores lutadores de cada modalidade. Então, ele tinha o Mark Kerr no wrestling, o Marco Ruas, MMA, Bash Ruten no Punk Crazy. Então, era assim, desse nível da academia. Os melhores do mundo. Fabiano Uirra tava no Jiu-Jitsu, também lutador do UFC. Aí, depois, veio o John Moreira assumir o Jiu-Jitsu e aí o John Moreira me convidou pra assumir. Mas, na época, por exemplo, Alek Taktarov, campeão do UFC. Marco Ruas, campeão do UFC. Mark Kerr, campeão do UFC. Isso sem contar Pride, Punk Crazy, Buzz Ruten. entendeu? Buzz Ruten era o King of Punk Crazy. Entendeu? E aí, depois, veio o Dero Guller, Genki Sudo, entendeu? E vários outros lutadores. Aqueles do Maluf de Wrestling, lembra que tinha lá também? Perícia, Moe e outros caras que, pô, os caras legendados na Europa. Agora, mestre, pra quem não mora nos Estados Unidos ou não conhece a Califórnia, eu falo assim, Beverly Hills Jiu-Jitsu, o cara vai associar uma academia de um lugar de luxo. Qual é o clima dessa academia? Era de lutadores? Porque tinha elite dos professores? Quem estava lá? Era uma academia pra quem? Porque os professores eram os mais top, já entendi isso. É, nós tínhamos um público muito misto, entendeu? Não era só, como a gente diz, às vezes, perfumaria, porque era Beverly Hills Jiu-Jitsu. tinha estudante, tinha lutador profissional, vinha gente de outros países o tempo todo, vinha japonês o tempo todo, vinha treinar com a gente, entendeu? Então, nós tínhamos um mix de pessoas, atletas querendo ser profissionais, pessoas querendo aprender Jiu-Jitsu, pessoas querendo aprender Muay Thai, Punk Crazy, então, nós tínhamos, assim, um mix de alunos, muita aula particular, para quem não queria muito sair na porrada, queria mais uma coisa mais educacional, entendeu? Então, nós tínhamos praticamente de tudo. E tinha uma equipe para formar lutador também. É, mas eu cheguei com um trabalho de Jiu-Jitsu mais formal, o Jiu-Jitsu era muito informal, o pessoal chegava a hora que quisesse, não precisava formar, ficava todo mundo sentado no tatame, um rolar, o outro não rolava, aí eu lembro, tem até uma entrevista do ator Scott Kahn do Havaí 5-0. Sim, loirinho. E o Scott falou que ele parou o Jiu-Jitsu por minha causa, porque o pessoal estava lá brincando de Jiu-Jitsu e, de repente, eu cheguei, falei, forma aí todo mundo, cumprimenta, aquecimento, entrada de queda, queda, deu bom? Ó, vou beber água, não, não, pode beber água, não, pode voltar. A hora de beber água, eu aviso, todo mundo vai, todo mundo volta. Então, eu formalizei a aula, entendeu? E ele estava ali para brincar de Jiu-Jitsu. Então, ele não gostou, meteu o pé. Anos depois, um amigo dele falou assim, olha, você tem que voltar a lutar Jiu-Jitsu, é um cara talentoso, vamos lá para Los Angeles de volta, que eu vou te apresentar o melhor professor da área. aí ele se empolgou. Quando o cara trouxe ele de volta, veio apresentar o professor a eu. Aí ele falou, é, não tem jeito mesmo, tem que ser contigo mesmo. Hoje em dia, é meu faixa preta, grande amigo, entendeu? Muito bom de Jiu-Jitsu. Legal. Esse é um pouquinho da história. Isso é bom. O perfil da Beverly Hills, quando eu cheguei, comecei a visitar o mar, quando eu mudei para os Estados Unidos, era um público muito eclético, assim, porque Beverly Hills é uma cidade de pessoas com poder aquisitivo bom, então tinham, por muitos médicos famosos, cirurgiões plásticos, ortopedistas, que queriam ter uma aula séria. Uma pessoa, um médico desse nível quer uma didática séria. Os rabinos da cabala, que eram os tops, muito artista e tal, mas tinha muita gente que queria competir e lutar Jiu-Jitsu. Então, o marco começou a explodir na região, começou a crescer a academia pra caramba, só que era um galpão, sacou? E tinha duas salas. Aí teve um sábado que eu estava visitando ele e ele falou, pô, estou a fim de dar uma reformada na academia. Aí a gente quer falar no sábado que as paredes são de gesso e madeira. Aí a gente começou a praticar Karate na parede, meter chutes, depois derrubou a parede inteira. Praticamente eu e ele, mais um cara, um aluno que apareceu que reformou uma academia inteira. A gente reformou tudo, as paredes, fechamos buracos. Essa já foi a segunda Beverly Hills Jiu-Jitsu. A segunda academia. Trabalhando de pedreiro, eu e o cara. Sacou? Não é que a gente vem pra cá, pô, o cara está dando aula em Beverly Hills. Não. Pô, a gente trabalha de tudo, de pedreiro, de peão, e quebrando, e fazendo, e botando a mão na massa das cinco e meia da manhã até as dez da noite. E dando aula desse horário também, porque, pô, aqui não tem feriado, muito raro, trabalho em véspera de Natal, véspera de Ano Novo, a parada raça mesmo. Pô, esse aí é meu parceirão de surf, tem dia que, pô, o marco está clássico, eu ligo às vezes, pô, difícil, difícil, é, difícil a vida, brother. Então, neguinho, vê tudo isso pronto, não entende que tudo isso é fruto de um trabalho, não só no jiu-jitsu, é um trabalho dia a dia, em todos os lados. É um cara que, pô, tem energia do esporte, ele gosta de ação e põe a mão na massa. E é um visionário, né? É um cara que acredita, ele acredita nos sonhos e faz eles acontecerem, isso que faz um cara de sucesso. Por isso que, pô, admiro ele pra caramba, não é porque é meu irmãozão e nada disso, é porque, pô, é um cara fora de cérebro, olha, sabe? Dos poucos que você olha e fala, meu irmão, é um cara que sucedeu na vida pelo trabalho. Agora, não é fácil. Agora, vocês estão com um time aí poderoso, né? Experiente, tanto na parte empresarial como na parte, né, de mestres de jiu-jitsu, né? Tanto no histórico brasileiro, no histórico americano, pô, não tem nem o que dizer. E vocês têm um projeto aí pra revolucionar, né? É isso? Conta aí. Acontece o seguinte, com essa época de pandemia, né, uma coisa que ninguém esperava, né? Uma coisa que atingiu a gente, assim, ninguém esperava. A princípio, pensávamos que era uma coisa passageira. Ah, 15 dias, uma semana, um mês, daqui a pouco tudo volta ao normal. E depois caiu a ficha, que não era tão fácil assim. Estamos vivendo até hoje, na pandemia, academias fechadas, entendeu? Uma coisa que ninguém esperava. E dentro das dificuldades, nós temos que nos reinventar, entendeu? Você não pode, diante de uma dificuldade, você refogar, você desistir, você achar que tem que mudar de caminho, não fazer mais o que você está fazendo, entendeu? Você pode procurar fazer o que você está fazendo de outra maneira, entendeu? Você tem que saber se reinventar e tem que saber acreditar, tá? Então, com essa pandemia, muitas pessoas começaram a treinar jiu-jitsu em casa. Até o meu amigo Daniel Caretoni criou um jiu-jitsu dummy bem fácil de fazer, que a pessoa fazia um enchimento na parte de cima do kimono e ficava em casa fazendo drill, fazia triângulo, fazia armlock, fazia estrangulamento, entendeu? Para ter o contato com jiu-jitsu, para não perder durante muito tempo esse contato com jiu-jitsu, tá? E muitas pessoas começaram a evoluir nesse trabalho com o dummy, o dummy que a gente chama é o boneco. É, isso é bom falar, porque aqui é para os brasileiros, então... É, fazendo jiu-jitsu no boneco, tá? Então, pô, o cara está em casa, mas está praticando jiu-jitsu. Aí o cara começa até a ser criativo com o boneco, brincando com o boneco, faz uma posição assim, assado. É até bom que não machuca o boneco, né? Aí, eu e o Júnior, nós, observando isso, nós temos boneco na academia também, para determinados tipos de treinamento. Praticamente toda academia tem um boneco, para você bater nele, socar, chutar, estrangular, entendeu? Então, nós tivemos a ideia de montar um campeonato onde as pessoas possam mostrar a sua técnica no boneco, no dummy, que a gente chama. Então, cada um vai poder mostrar as suas técnicas, apresentar o que sabe no dummy, tá? e com isso nós resolvemos fazer um campeonato. Vamos ver quem é que vai fazer isso melhor. Vamos ver quem é que vai ter mais criatividade. Vamos ver quem é que vai ter a técnica mais precisa. Vamos ver quem é que vai conseguir aplicar um jiu-jitsu bem aplicado no boneco. Então, nós criamos esse campeonato que nós vamos lançar, que é um campeonato de jiu-jitsu virtual, onde pessoas do mundo inteiro vão poder representar os seus países, de onde estão, tá? E isso vai passar por várias etapas, até quando chegar na fase final, nós vamos ter realmente técnicas de excelente qualidade. Isso acaba motivando cada vez mais a prática do jiu-jitsu. Ainda mais nos tempos de pandemia. Pô, que maravilha! Quer dizer, é o jiu-jitsu de fato entrando no mundo online agora no quesito competição, né? Porque treino já tá rolando mesmo, né? É. Porque você sabe uma coisa, tudo que é novo, pras pessoas assimilarem, às vezes tem gente que fica com o pé atrás, essa ideia começou a fermentar na nossa cabeça, porque a pandemia realmente foi um diferencial no mundo, e eu tinha alguns amigos que eles tinham comprado os direitos, tem um esporte, um dos esportes mais crescem no mundo hoje em dia é o drifting, que são dois carros dirigindo um na porta do outro, no Brasil super popular hoje em dia, e eles tinham o direito de fazer o campeonato brasileiro, e eles não puderam realizar as etapas, então eles fizeram de forma virtual, e por assistir um vídeo da explicação por quê, eu vi vários pilotos profissionais explicando que o cara para aprender a dirigir na prática, ele tem que aprender virtual primeiro, é uma aula super importante, é o primeiro passo de você aprender a dirigir, então é igualzinho o jiu-jitsu, sabe, o cara não pode sair de casa, você praticando a sua técnica no boneco, você vai ficar com precisão, é que nem você bater manopla, você está ali fazendo seus drills, não estou dizendo que o cara vai já sair lutando, mas ele vai ter uma precisão das técnicas muito grande, inclusive é incrível, tipo, nessa época de pandemia de ficar trancado em casa, pô, comecei a fazer drift virtual, tenho até um técnico, meu técnico campeão mundial brasileiro, o Ariel, ele é juiz do campeonato profissional que teve esse final de semana, o Ariel é o juiz do campeonato oficial, ele tem muito mais noção, os caras estão na Globo, tudo, e ele aprendeu o sono virtual, e a primeira vez que ele foi fazer, ele já sabia dirigir, ou seja, o jiu-jitsu é a mesma coisa, se o cara ele pratica no dummy, ou então ele tá trancado em casa, ele tá podendo ir na academia, ele tá com medo da pandemia, ou então mesmo que ele esteja indo na academia, pô, ele vai transformar a técnica dele mais precisa, e mais fluida, e vai ter muito mais criatividade, inclusive, pô, o Marco, que é um cara super experiente em regras, partiu por esse lado, o dia que a gente tá discutindo, o que nós vamos tá julgando nessas pessoas, fluidez, qualidade técnica, e criatividade, pô, é o que é o jiu-jitsu, né? Beleza, o mundo, ele tá preparado tecnologicamente pra essas coisas todas, né? Como vocês falaram, até na Fórmula 1 tem os simuladores, piscina, piscina de onda aí, né? Artificial, então tá tudo pronto. Agora, como é que é a ideia de vocês de fato? Como é que vai acontecer isso? Como é que o cara vai se inscrever? Como é que, o que ele precisa de material? Vocês vão mandar esse material na inscrição? Como é que funciona? Bom, na primeira fase, nós vamos fazer uma fase de try-out e apresentação, tá? Então, tá aberta as pessoas do mundo inteiro pra mandarem o vídeo, tá se apresentando, dizendo qual o país que representa, se apresentando, contando um pouquinho da sua história, dizendo por que ele merece representar o seu país, tá? Um outro vídeo que ele vai mandar é com um boneco, tá? Qualquer, mostrando as técnicas, mostrando a sua criatividade, mostrando o que ele já faz com o boneco, tá? E durante um tempo, até 30 de novembro, nós vamos receber todo esse material, vamos assistir um por um, tá? E vamos começar a selecionar as pessoas pras próximas fases. Bacana! Depois que o cara mostrou com a criatividade, nós vamos botar mais pra frente o mesmo boneco pra todos, pra que possam fazer em igualdade de condições, tá? em algumas fases, nós vamos ditar a técnica que eles vão ter que fazer, tá? E aí, nós vamos ver quem vai executar melhor, quem vai executar com mais fluidez, todos vão executar a mesma técnica, um determinado ponto. E isso, pro ano que vem, vai afunilando, afunilando, até que nós entramos numa fase de, vamos dizer, oitava de final, quarta de final, semifinal, até sair um campeão. E vamos fazer isso também em categorias diferentes. Vamos fazer pra criança, vamos fazer pra juvenil, pra adulto, feminino, vamos fazer kimono, sem kimono. Então, todos vão ter possibilidade de participar. E o evento já tem algum nome? É o Road BJJ Virtual Championship. Bacana. Plataforma online já, tem algum site? Tá em construção? Nós vamos receber os vídeos, vamos analisar os vídeos que vão mandar pra nós, depois vamos dar o resultado, né? Vai ser tudo mais baseado em cima de Instagram e Facebook. onde vão sair os resultados, né? E, posteriormente, vamos utilizar o Zoom também pra fazer contato com os participantes. Que bacana. E os idealizadores, então, vocês dois, mais o Joe e Moreira, é isso? Isso. O Joe, que sempre foi um cara de frente aqui em organização de evento, sempre com muitas ideias também, sempre foi quase que o nosso mentor aqui na América, ter sido um dos primeiros a vir pra cá, né? Que absorveu a gente aqui, tá? E eu e o Júnior, né? Que tivemos a ideia de utilizar o Dami pra fazer esse tipo de competição. Bacana, pô, estamos esperando, acho que o mundo do Jiu-Jitsu aí vai gostar dessa nova possibilidade. e que mais, pessoal? É uma coisa que, é uma brincadeira que virou séria, né? Primeiro, quando a gente olhava pro Dami, a gente falava, pô, esse boneco aí, pô, não tem nada a ver e tal, né? Aí, quando a pandemia aconteceu, o Dami passou a ser o melhor amigo do lutador. O Dami, que era desprezado durante algum tempo, ficava jogado lá no canto da academia, né? Passou a ser o melhor amigo do lutador. Inclusive, não só esse que o Daniel Caretona ensinou os praticantes a fazer em casa, tá? Mas, várias companhias que vendiam o Dami começaram a vender muito com a pandemia. Muito. Agora, esses Dami aí, tem vários tipos que eu já vi. Tem uns que tem a perna esticada, os braços pra cima e tem um que já tá meio que em uma posição de guarda, assim. É, o ideal é o que tá de joelho já com os braços assim, que quando você deita ele, ele fica na posição de guarda, com as pernas flexionadas e com os braços abertos assim. Esse é o ideal. Vai ser perfeito, né? Pra o cara treinar um armlock da montada, ali uma entrada de chave de perna, né? Estrangulamento. Pode acontecer praticamente tudo. Tudo, né? É perfeito mesmo. Realmente, é muito bom. Inclusive, a gente vai começar com os tryouts, mas depois que a gente passar essa fase, a nossa ideia é enviar o Dami personalizado do nosso campeonato para as pessoas para as pessoas que já estiverem classificadas para participarem do campeonato, né? Nosso plano é enviar um Dami para cada atleta para que ele possa fazer dentro do Dami oficial do evento. Conclusão, né? Quem revolucionou no Jiu-Jitsu lá atrás continua revolucionando, né? Obrigado. Olha, acho que nós vivemos no esporte, nós tínhamos que viver 100%. Não adianta só você ir ali e dar a sua aula e voltar para casa e não pensar no futuro do esporte, não pensar na evolução do esporte. Quem realmente vive do esporte 100% tem que dar 100%. Então, é o que a gente faz, é o que a gente está sempre olhando qual será o próximo passo, qual será o futuro do esporte, para estar sempre buscando novos recursos. Beleza, vamos combinar o seguinte aqui para o pessoal do canal, assim que tiver um website ou uma página no Facebook, Instagram, ou qualquer coisa do tipo, a gente vai fazer um comunicado, aí a gente vê como é que vai ser e vamos dando as notícias aí para o pessoal ficar atualizado e poder participar, Tenho certeza que todo mundo vai querer participar disso aí. Vai ser mais barato. vai ser uma brincadeira divertida e quando chegar mais para frente vai deixar de ser brincadeira e aí as pessoas vão realmente competir tecnicamente para querer mostrar um trabalho bem feito e ser o campeão, né? Legal. Deixa eu aproveitar o gancho porque vocês falaram de pessoas do mundo inteiro, eu sou do país e tal. Quando é que o jiu-jitsu vai ter uma Copa do Mundo de jiu-jitsu? brasileiros representando o Brasil, americanos representando os Estados Unidos? Quando vai rolar isso aí? Olha, acontece o seguinte, é um negócio, é uma coisa política, né? Existe a federação principal do jiu-jitsu que é a IBJJF e existem outras federações. nós não temos ainda, acredito, representantes faixas pretas no mundo inteiro, em todos os países. Estamos chegando lá, mas não temos ainda. O campeonato mundial hoje em dia nada mais é que um campeonato internacional aberto, entendeu? De todas as federações, onde os competidores competem em desigualdade de condições. Você não pode ter uma chave com 10 brasileiros, um americano e um japonês. Pô, qual a chance do japonês ser campeão mundial perto dos brasileiros? Entendeu? Então, é um campeonato em desigualdade de condições. O que você vê numa Olimpíada? O que você vê num campeonato mundial? É um representante de cada país. Sim. E uma reserva. E é assim que tem que ser. Então, eu acho que ainda vai demorar um pouco. Talvez algumas federações não tenham interesse em que isso aconteça. Porque financeiramente não é interessante. Mas todos querem ver isso. Eu sou o introdutor do jiu-jitsu na Rússia. Foi eu que levei o jiu-jitsu para a Rússia. Há 12 anos atrás. E, como eu sempre falo, o meu sonho seria ver um russo campeão mundial de jiu-jitsu. Da minha equipe ou de outra equipe. Não interessa. Quero ver um russo adulto, faixa preta, no lugar mais alto do pódio. Uma coisa que eu vou dizer é que a discussão fica difícil. Eu ia falar isso da Rússia. Desculpa. Da Rússia. Como que é o amor ao esporte. Uma vez eu estava de férias no Havaí, no inverno, do Havaí, que é em dezembro. Aproveitando minha vida lá, pegando a mão desse cara, me liga. E aí, beleza, beleza? Pô, estou marradão. Aqui estou na Sibéria. O cara marradão trabalhando com jiu-jitsu no inverno. Da Sibéria, bro. Não é que ele estava em Moscou, em São Petersburgo. O cara estava na Sibéria. Pô, mas não estava nem em tanto frio. Estava só menos 28. Ou seja, pô, isso é amor ao esporte. O cara passa o inverno na Rússia trabalhando com os caras, desenvolvendo o jiu-jitsu. Não é que estava vou passear num lugar paradisíaco, dar um seminário. Não. Casca-grossa na batalha de desenvolvimento onde ninguém quer ir. Isso é uma coisa impressionante. Parabéns. Agora, esses russos, em especial os caras, feras do Sambô, os caras, na hora que pegam esse jiu-jitsu aí, eles já vêm fortes, não é? Amigo, aguarde que você vai ver. Eu acho que se pegar um mestre de Sambô e jogar ele no Campeonato Mundial, o cara é capaz de amassar muita gente lá. Não, tem que se adaptar às regras, tem que conhecer as regras. O cara não pode entrar no jiu-jitsu para lutar Sambô. O cara ainda tem que entrar no jiu-jitsu para lutar jiu-jitsu. Tem muitos wrestlers na Rússia, tem muito judô, tem muito Sambô, tem muito jiu-jitsu. O russo gosta de lutar. Porradeiro. As criancinhas lá vão para o campeonato, caem para dentro. E como a gente viu, eles gostam de lutar até com o urso, né? A mentalidade é outra. O pequenininho está fazendo um trabalho de força, está treinando igual um atleta. O que a gente acha no Brasil desaconselhável para eles é parte da cultura. Criança pequenininha já fazendo um trabalho de força. Agora, Mestre, fala um negócio aqui, já que o senhor conhece bem a Rússia, foi falado aqui no canal, numa outra entrevista, um negócio que eu não sabia. Eu falei, pô, é verdade. Olha aí. Os Estados Unidos é muito forte o wrestling, mas é universitário. E chega um momento que isso acaba e perde o interesse. O cara segue a jornada dele, da vida e tal, e o wrestling acaba ali na universidade. E com isso, os professores também não têm esse histórico. E na Rússia já é a diferença. Então os grandes mestres, os mais velhos, eles não têm nos Estados Unidos. É isso mesmo? Acontece o seguinte, na Rússia, quando você chega num certo nível de atleta, você vai ganhando status dentro do país. Entendeu? Então o cara, quando ganha campeonatos internacionais, quando ele é um esportista renomado, ele passa a ser Master of Sports na Rússia, ele ganha ajuda do governo, ele ganha salário, é pelas conquistas que ele teve. Entendeu? Então o esporte é levado muito a sério, principalmente o esporte de luta. O povo russo é um povo muito competitivo, gosta de lutar, já tem várias modalidades de luta dentro da Rússia. e o jiu-jitsu chegou para ficar. Meu amigo Valécio Senna está em São Petersburgo fazendo um excelente trabalho e já começa a rodar a Europa toda com os alunos buscando campeonatos, o Rome Open, o Munich Open, eles vão atrás dos campeonatos maiores, da IBJJF, do Abu Dhabi, entendeu? Então, eles estão chegando, eles estão chegando. Eu acredito que o que eu vou fazer é esse sonho vai se concretizar. Eu ainda vou ver um russo campeão mundial. É isso que você falou também, muito interessante, porque desse status e até recurso financeiro, né, dado pelo país, pelo governo, aquele, quando o MMA estava já forte, tinha aquele astro russo, né, que era o Alexander Karelin, acho, né, e tentaram levar ele para o MMA, ele não quis, né? Tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente, ele veio num seminário meu, eu falei com meus alunos que tinham vontade de conhecê-lo, e ele veio no meu seminário, ver o que eu estava fazendo lá na cidade dele, o que esse brasileiro está fazendo aqui? Aí chegou lá, gostou do que viu, sala lotada, não era nem uma sala, era uma quarta de basquete, lotada, pessoas interessadas no jiu-jitsu, ele gostou, Alexander Karelin, aprendeu uma luta só na carreira dele toda, monstro, monstro, se eu não me engano, quatro vezes campeão olímpico, cinco vezes campeão mundial, sete vezes campeão europeu. e a razão desse cara nunca ter ido para o BMA provavelmente é essa, porque o negócio é tão sólido, para que eu vou no negócio? Você tem um status tão grande na Rússia como atleta, que hoje em dia ele é político. Ah, ele é político? Legal. Ele é político. Olha que bacana. Na Sibéria, em Novos Imbílios. Outra coisa, o Putin, obviamente, não é porque ele é faixa preta de judô, que ele é o presidente, mas é a faixa preta de judô, né? Outro parceiro, a gente até esqueceu de citar o nome dele, não posso esquecer, também nas antigas, campeão do Ultimate, também da Beverly Hills Jiu-Jitsu, Oleg Taktarov. Oleg Taktarov, pô. Oleg Taktarov virou movie star, ele agora é um artista renomado, trabalha com Robert De Niro, trabalha com grandes atores aqui, e virou um ator renomado também, e também muito respeitado na Rússia, grande amigo meu. Sim, o Júnior falou bastante dele aqui na entrevista, e pô, era um cara feríssimo, né? E talvez quem mostrou o Sambô para o mundo, né? Através do MMA, né? É. Eu lembro, você vê, o Russo é tão cascagrossa, o Oleg, o joelho dele saiu do lugar, no meio da luta no UFC, saiu do lugar, qualquer um ia pedir para parar, ele botou as duas mãos no joelho, deu uma sacudida no joelho assim, mas o joelho voltou e ele continuou lutando. O espírito dos caras é bem assim, o cara estala o braço de dia, tomando ele ficar em casa, recuperando uma semana, 15 dias, e ele volta para treinar de noite com o braço empachado. fera, o cara era fera. O que me surpreendeu muito quando eu vi os primeiros UFC, a primeira coisa é aquelas leg locks partindo em pé, que era coisa que a gente não via, o cara em pé numa esgrima e de repente ele já dava lá um quimi, já saía na perna, coisa de louco, pegava mesmo. E o que me surpreendeu muito, a luta dele com o Tank Abbott, que ele saiu morto, tanto é que os caras tocaram oxigênio dele ainda no ringue. Falei, o cara é duro, o cara é duro. O Uso entra para a luta e dá 100%, amigo, nada menos do que 100%. Bacana, bacana. E aí, turma? Júnior? É isso aí, deixa eu só lembrar uma coisa, uma coisa que eu acho que o jiu-jitsu é muito escroto, essa coisinha de somos da mesma academia, vamos fechar a categoria. Pô, meu irmão, se um cara é meu brother é esse daí, meu compadre há mais de 30 anos, eu sou padrinho do filho dele. Então, pô, daí você vê o grau de amizade e a gente fez a final do Pan-Americano de 96. E, pô, cara, o cara é um atleta, eu sou um atleta, ele é meu brother, pô, melhor pessoa do mundo para fechar a categoria e lutar com o cara, porque, pô, é o cara que eu treino e que, pô, um dos dois vai ganhar, os dois vão ganhar a medalha, pô, é ganhar, é ganhar. Pô, não vai lutar por quê, brother? Sabe? Esporte é outra coisa. Pô, se o cara é um esportista, ele tem que lutar. As pessoas estão ali para ver uma final. Não vai lutar porque, ah, eu treino com o cara, pô, e daí? Isso é uma coisa que ele falou. Se fosse mais organizado o esporte, você nunca iria fechar uma categoria com o cara da sua equipe. Você ia fechar com o cara de outro país, né? Então, quer dizer, pô, a gente já deu vários exemplos para o esporte, como que o esporte tem que ser. Sabe? Essas tradições do jiu-jitsu que foram criadas depois, no meio do caminho. É engraçado, né? Pô, tradição no jiu-jitsu, uma coisa que eu não concordo é esse negócio de dar fachada. Eu quero entrar nessa parada. Porra, vai dar fachada no cara o dia mais importante da vida do cara. Você está dando um prêmio para o cara, uma conquista, uma criança. Sempre vai ter um cara ali mais animado que vai machucar alguém. Sabe? Então, ah, não, é tradição. Quem que criou essa tradição? Não é tradição nada. Isso aí é algum maluco que fez e outros seguiram. Mas não é tradição. Sabe? O dia que o cara, pelo menos no meu visão, deu a faixa, ele merece receber palmas e um cumprimento do mestre, abraço, foto, sabe? Tem uma boa memória. E, pô, o que eu queria fechar do marco que não é educador. O cara é punido porque mudou de faixa. Exatamente, vai ser espancado. Cria um trauma. Vai ter criança que vai criar um trauma. A criança vai a criança vai criar um trauma que ela não vai querer mudar de faixa, não vai querer aparecer na promoção de faixa. É educacional, né? Não podemos estar pensando na parte financeira. Temos que estar pensando na parte da educação. Eu estou falando assim, 97% dos praticantes de jiu-jitsu não querem saber de campeonato, de porrada, nada disso. O cara é médico, advogado. O cara fala assim, bicho, eu vou vir aqui tomar fachada. Não vem mais esse negócio aqui. Entendeu? Adoro, um dos maiores casca-grossos do jiu-jitsu é um dos maiores médicos aqui da Califórnia, chama Dr. Rob Wilson, era ortopedista. O cara é um médico famosíssimo e é um dos faixas pretas mais casca-grossos do mar. O nosso amigo Yogi lá da Suécia chama de Dr. Love. O cara, quando era faixa azul, já era uma pedreira, batia muito faixa preta. O cara foi um médico renomado, um dos caras mais casca-grossos que já conheciam a vida. Campeão de faixa marrom no Brasil. É, mas a academia certa é que tem a veracidade da arte marcial, mas também não espanta aluno, né, cara? Porque senão também o professor vai fechar a academia. Essa é a verdade. Olha, um ponto que o Júnior colocou aqui, que ele lembrou, muito importante, tá? Isso é ruim para o esporte quando os atletas vão para a final e não há luta. Claro, totalmente. O público está esperando os melhores atletas que chegaram até aquele momento ali para ver o que seria a melhor luta da categoria. E a luta não acontece porque os caras são amigos. É uma luta, não é uma briga. nada a ver, né? Não tem nada pessoal, é uma luta esportiva. Eu cresci competindo com os caras da minha academia a vida inteira. No judô não existe isso. No judô você vai lá e luta com o cara e sai abraçado, vai fazer um lanche com o cara depois da luta, ganhou, ganhou, perdeu, perdeu. Entendeu? Então eu não sei por que existe isso no jiu-jitsu. Ah, o cara é da minha academia e eu não luto com ele. Ah, o cara é meu amigo e eu não luto com ele. já passou até de ser de academia. Às vezes o cara não quer lutar com o outro porque é amigo. Porque conhece o cara. Pô, a gente conhece todo mundo. Se for assim não vai ter mais luta. É, tem que começar a punir, né? Porque a federação ou o campeonato tem que punir. Porque um esporte que não vale soco e chute, quer dizer, não vou te agredir, não vai nada. E outro, na academia o cara treina para valer todo dia com o sujeito ali. Quem que não treina na academia para valer? Eu percebo a mesma coisa. Aí você quer dizer, tem que mudar a mentalidade. Se você forçar o cara a lutar, o cara vai ali e faz uma marmelada com o amigo. Faz uma lutinha de mentirinha, deixa o amigo pegar. Entendeu? Só para dizer que lutou. Se você falar que se não lutar não vai ganhar o prêmio, ou se não lutar não vai ganhar a medalha. aí o cara vai ali e faz uma luta de mentirinha. Como é que você vai dizer se for de verdade ou não? Então, tem que mudar a mentalidade. Entendeu? Então, eu e o Júnior fomos lá, fomos juntos para o campeonato. Naquela época, você não sabia quem estava na tua chave, não tinha chaves com antecedência no computador. Nós não sabíamos da chave. E quando chegamos lá, nós vimos que íamos lutar um contra o outro. e lutamos. Lutamos um contra o outro. Foi a luta legal. Naquele dia ali eu saí o vencedor, podia ter sido ele. Entendeu? E não mudou nada na nossa amizade. Comemoramos antes e depois da luta. Você entendeu? Pô, é esporte, esse que é a filosofia do esporte, né? Você praticar, você competir. E, pô, o maior prazer de competir na final contra uma pessoa que é seu amigo, que, pô, realmente, isso faz uma diferença gigantesca. Maravilha. Eu tô 100%. Eu até achei que isso tinha acabado. Não imaginava que ainda tá acontecendo isso. vou te dizer mais uma história do Marco antes de acabar. Ontem a gente estava conversando sobre isso. Uma vez ia ter um evento de Vale Tudo, né? E o Marco tinha a oportunidade de escolher o adversário dele. Ele escolheu o pior que tinha. Tinham vários frangos mortos pra ser escolhido. Ele escolheu um cara gigantesco, um cara, porra, brother, que depois teve uma história no Vale Tudo. E eu tava conversando com ele isso ontem. Falei, que opção horrível aquele dia. Ele, não, porra, você acha que eu ia querer pegar um frango morto? Ia querer pegar um cara? Queria pegar logo o cara mais casca-grossa do evento. Ele não era o cara mais pesado do evento, mas ele pegou o cara, porra, brother, a diferença era brutal do adversário dele e dos outros adversários que o pessoal do jiu-jitsu teve naquele dia. Foi uma das primeiras lutas que eu vi na Califórnia quando o Vale Tudo era ilegal. Não era ilegal, era desconhecido. Ninguém sabia, não existia atleta com mission. Só pra você ter uma ideia, o Rampage Quinton Jackson não era ninguém, mas ele já lutava gladiator, uma coisa dessa. Então, ele tava lá com as luvinhas, corrente, passeando pelo evento, querendo aparecer, querendo se mostrar, não era ninguém ainda. E, pô, a gente tava conversando sobre esse evento ontem, um evento no cage e tudo. O Julio ainda falou assim, pô, aquela luta que tu fez, eu fiz, tá, pra ter experiência. Nunca tive a aspiração de ser campeão de MMA, de Vale Tudo, nada disso. Não é minha praia. Ah, meu negócio é o jiu-jitsu esportivo. Mas surgiu a oportunidade, né, e eu falei, ah, eu vou lá ver qual é, pelo menos uma vez na vida, eu tenho que passar por isso. Tem que ter essa experiência dentro do octagon. aí o Julio falou assim, pô, mas o promotor te deu a maior pedreira. Ele falou, não, ele não me deu não, fui eu que escolhi. Ele falou, o quê? Tu escolheu aquele cara? Falei, escolhi. Tu é maluco. O cara é a maior pedreira, já tinha ganho de vários outros. Já tinha ganho de um cara bom de jiu-jitsu, entendeu? Ninguém queria lutar com o cara, entendeu? Mas que lutador seria eu se escolhesse um lutador fraco para lutar, um adversário fraco? Entendeu? Ou até um adversário, como eu já vi algumas vezes, já vai lá para perder. Entendeu? Se eu fizesse um negócio desse, como é que eu ia me olhar no espelho depois? Entendeu? Então, eu fui lá, escolhi o cara mais casca grossa que tinha no evento, tá? Perdi a luta para ele na decisão. Foi uma luta dura, entendeu? Ele foi um pouco melhor na luta, mereceu a vitória, tá? E eu saí satisfeito. Saí satisfeito porque eu fiz uma luta de verdade, lutei com um cara de casca grossíssima, que depois eu só vi ele nocauteando ou apagando os adversários. Não é só. Nós falamos da importância do curso de educação física dentro do jiu-jitsu. Existem muitas pessoas que não tiveram essa oportunidade de passar dentro da faculdade de educação física, de passar por dentro desse curso. Mas, hoje em dia, tem outros cursos, até com a plataforma do Zoom, onde professores como Álvaro Mansur, um grande diretor de arbitragem, um grande árbitro, está promovendo o curso de BJJ Kids, dando aula para criança, como dar aula para criança. O professor Charles, lá de Alagoas, se eu não me engano, tem feito um ótimo trabalho também ensinando professores a como proceder na aula para crianças, como fazer marketing para a academia. Então, não é porque o cara não esteve na faculdade que ele não tem oportunidade de aprender. Eu vou lançar um curso para professores de jiu-jitsu em busca da excelência. Maravilha. fazer um curso de três módulos, vou fazer junto com o Charles Nardelli, que está executando excelentes cursos online para professores de jiu-jitsu. Para você ter uma ideia, tem mais de 100 pessoas em cada aula. A princípio, tem feito isso no Brasil. O Álvaro Mansur, o mestre Álvaro Mansur, também tem colocado mais ou menos 100 pessoas por aula nessa formação de professores de jiu-jitsu. E eu vou fazer esse grande curso, que serão três módulos, mais ou menos, no mínimo, três horas de aula para cada módulo. Para dar oportunidade, para dar mais conhecimento, a esses professores que não tiveram a oportunidade de passar dentro da educação física. Eu vou ensinar os princípios da educação física já mastigados, já direcionados para o jiu-jitsu. Maravilha, mestre. Isso é importante, que não só o profissional do jiu-jitsu procure esses cursos porque precisa para dar aula, mas e sim para o seu complemento mesmo, para a sua evolução pessoal e assim poder passar. Maravilha, isso é muito bom. Eu estou fazendo os cursos, eu estou me atualizando, eu fiz o curso de BJJ Kids com o professor Charles, gostei muito, aprendi várias coisas, troquei informações com outros professores, assim, excelente. Maravilha, mais uma vez aí no canal, duas feras, dois mestres, que privilégio. Muito obrigado por ceder o seu tempo, os dois, para o nosso canal, para mim, aqui pessoalmente. Muito obrigado mesmo, mestre Marcos, mestre Júnior, obrigado mesmo. Obrigado, você e outra coisa, eu vou deixar no link da descrição do teu vídeo, o canal do Adriel Machado, que é o meu coach de drift virtual, parece brincadeira, mas o cara que tem a aspiração de ser um piloto profissional, que não tem dinheiro para investir em um carro, é o primeiro passo da vida, é bem legal, e nesse momento de pandemia, é uma distração a mais que a pessoa pode ter. Obrigado pelo espaço que você dá para o nosso esporte, para a gente, valeu, vamos junto. Valeu, obrigado. Agradecer o convite, principalmente, está falando junto com o Júnior, e é um cara que é meu irmão, então é legal estar participando junto, obrigado pelo espaço, é sempre bom a gente ter um espaço para poder divulgar o nosso trabalho e fazer o jiu-jitsu crescer, obrigado. Beleza, obrigado mesmo. O canal, eu sempre digo, o canal tem o meu nome, mas o canal é do jiu-jitsu, então todo mundo que quiser vir aqui com conteúdos relevantes, o espaço está aberto, pode me procurar. Obrigado, turma, valeu, fique com Deus. Valeu, um abraço. Um abraço.